Podcast da Lespe agora expandindo aqui as entrevistas para a gente conhecer um pouquinho mais da estrutura do Estado de São Paulo. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios o superintendente do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, Marcos Gerson. Para explicar então como é que é feito o trabalho lá do Instituto, qual que é a função, as diferenças para outros órgãos aqui do Estado. Obrigada por estar aqui no estúdio com a gente, Marcos. Nani, obrigado pelo convite e meu alô para todos os espectadores do podcast da Lespe. Bom, então explica para a gente qual que é essa função do IPEM, como é que vocês trabalham aqui no Estado de São Paulo. O Instituto de Pesos e Medidas, ele tem duas funções essenciais. Tem várias, mas a gente pode citar duas principais que os consumidores vão ver, as empresas vão ver mais de perto. Uma é toda a parte metrológica dos instrumentos de medida. Então a gente faz a verificação dos instrumentos e garante que o radar de velocidade vai estar ferido, que a balança de pesagem que está lá no comércio está correta, que ninguém vai ser enganado na hora de comprar seu queijo, presunto, a carne. E outra é a parte de segurança de produtos. Então a gente passa também no comércio para ver se aquele brinquedo está certificado, porque tem uma certificação obrigatória. Ele tem que ter o famoso selinho do Inmetro, ele está com aquele selo corretamente, o capacete do motociclista está ok, o pneu de moto e assim por diante. Então essas são as duas principais atuações, mas tem várias que a gente pode ir falando ao longo do podcast. Bom, o senhor até falou dessa questão do Inmetro. Qual que é a diferença então do IPEM para o Inmetro? O senhor que, inclusive, a gente conversava antes de gravar, já foi até presidente do Inmetro, né? Pois é, o Inmetro é uma autarquia federal que tem a prerrogativa legal de estabelecer os regulamentos, tanto nessa área de metrologia, quanto também de segurança de produtos. Então o Inmetro é como se fosse o cérebro pensante do sistema. Ele estabelece quais são os padrões de conformidade, como vai ser analisado, como vai ser testado. As pessoas não sabem, mas um brinquedo pode ser feito centenas de testes para que um brinquedo seja considerado seguro. Então essas regras são tratadas pelo Inmetro. Só que o Brasil é muito grande. Como é que o Inmetro vai conseguir fiscalizar esses regulamentos no Brasil inteiro? E como é que ele vai ficar ferindo esses instrumentos no Brasil inteiro? Aí ele utiliza para isso os institutos estaduais de peso e medidas, que são autarquias do Estado. Então é um convênio de delegação que basicamente o Inmetro diz assim, EPEM, faz isso para mim, verifica, faz esses trabalhos aí no seu Estado, você conhece o Estado, você sabe como é que são as relações comerciais, eu te delego isso, você presta esse serviço na sociedade e garante que esses regulamentos tenham implementação. E como é que é feita então essa fiscalização, esse trabalho de vocês? Agentes vão a campo, como é que funciona? Vivem no campo, vivem no campo mesmo. Existem instrumentos que se levam lá para o IPEM para se fazer essas verificações. Então, por exemplo, o etilômetro, o popular bafômetro. Normalmente a Polícia Federal vai até o IPEM, leva esses etilômetros, a gente faz teste de laboratório, faz a verificação e garante mais um ano de funcionamento dele. Só que a gente não pode fazer a mesma coisa com uma bomba de combustível. Como é que eu vou pegar a bomba de combustível e levá-la no IPEM para fazer ensaios e verificação? E aí o nosso agente metrológico vai até o posto e faz a verificação do bico. Uma vez por ano, no mínimo. Tem posto que a gente passa duas vezes. E nós estamos falando aí cerca de 4 mil postos no estado de São Paulo. E quais que são normalmente as irregularidades que vocês observam, principalmente nesses serviços muito grandes como você mencionou? Os postos de combustíveis que são aí sempre muito próximos da população. Quais que são essas formas de irregularidades mais comuns aqui no estado de São Paulo? Olha, o posto de combustível, infelizmente, é uma. Existem várias fraudes que acontecem no posto de combustível. Algumas não são até da responsabilidade do Inmetro. Então, por exemplo, questão de qualidade do combustível. Aquele famoso combustível batizado. Está no escopo da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, que tem as suas superintendências para fazer esse tipo de verificação. Eventualmente a gente ajuda. O PROCON aqui de São Paulo também ajuda a ANP para fazer, para cumprir essa missão. Mas a parte de quantidade de combustível, essa é do IPEM. A responsabilidade é nossa. E, infelizmente, hoje se faz uma espécie de fraude, que a gente chama de fraude digital. Olha a tecnologia aparecendo e usando a tecnologia para o mal. Então, quando você vai abastecer o seu carro, você vê digitalmente quanto você abasteceu. Só que essa medição, na verdade, não é digital. É uma medição mecânica. E isso é transformado no visor para você ver quanto está sendo abastecido de combustível. Aí o fraudador bota um pequeno chip, microchip dentro da placa da bomba de combustível e altera só o que você vai ver no visor. Aí você está achando que está botando 45 litros no seu carro e tem só 35, 40 litros. Até mais para frente a gente vai falar sobre as dicas. Você vai dar as dicas. Peço para todo mundo que está acompanhando a gente esperar um pouquinho, porque ainda quero entender um pouco mais da estrutura do IPEM. Então, a minha dúvida agora, ainda falando sobre essas irregularidades, é qual que é o procedimento depois que os funcionários do órgão, que eles observam essa irregularidade. No momento, um posto de combustível, por exemplo, já é fechado? Como é que funciona? Vai depender da natureza da fraude. Quando existe uma evidência de dolo, então, por exemplo, botar um chip. Um chip não caiu por acidente. Porque você pode ter um problema na bomba que desregulou. Isso aí acontece. Então, aí pode estar sujeito a uma multa, algum fio desencapado, alguma coisa assim que a gente verifica que é uma falta de cuidado. Então, aí entra um processo administrativo, uma notificação inicialmente, nem começa com uma multa, tem todo um processo. Agora, se colocar o que a gente chama de corpo estranho, um chip na bomba, aí já, de imediato, interdita aquela bomba. E inicia-se um processo, que aí envolve prova técnica, gerar todas as provas desse processo, para poder tomar a medida correta a nível administrativo. Agora, no caso das multas, das empresas que são multadas, qual que pode ser, qual que é aí essa, de qual valor até qual valor costuma ser aplicada a multa? Olha, isso vai depender muito, porque a gente faz verificação de instrumentos de diferentes naturezas e equipamentos de diferentes naturezas também. Então, por exemplo, nós estamos fazendo verificação em plataforma de petróleo. Isso é uma situação. Estamos fazendo a bomba de combustível, do etilômetro, do capacete. Então, isso vai variar desde uma multa. Aliás, começa, geralmente, com uma notificação. Então, existe um processo pedagógico, educativo, que a gente procura fazer. Primeiro, no nível de orientação, e depois, aí, vai em uma graduação de multa, que isso é orientado pelo próprio Inmetro. Ele tem os padrões que ele estabelece para as várias multas e que são aplicadas. Então, a multa pode variar desde mil, dois mil reais, até centenas de cem mil reais, por exemplo, se for algo realmente muito grande, muito impacto na sociedade. E no caso de vocês, essas multas, normalmente, elas são para a pessoa jurídica ou também tem aí, acaba sobrando a multa, não necessariamente, mas uma notificação também pode ser feita para a pessoa física? Não, são para a pessoa jurídica. São as pessoas jurídicas. São as empresas que estão comercializando os produtos, que estão colocando esses produtos no mercado, quem produziu também, eventualmente. E aí, eu já aproveito e puxo uma outra que a gente faz, que é o chamado pré-medidos. Então, existem produtos que são colocados no comércio que são medidos ou pesados fora da vista do consumidor. Então, quando você vai no comércio comprar um quilo de arroz, está aquele saco lá de um quilo de arroz. Quem te garante que ele realmente tem um quilo de arroz? Que ali não tem 900 gramas, que não tem 950. Então, nós recolhemos amostras no comércio, levamos para o nosso laboratório, fazemos o teste dessa amostra, e se estiver fora de uma tolerância, a empresa também é notificada. Agora, a empresa que foi notificada, que foi multada, ela ainda tem espaço para recorrer? Ou a decisão é mais finalizada de vocês? Não, tem todo o espaço para recorrer. Tem todo o processo legal, administrativo. Então, começa com uma notificação, a empresa faz a sua defesa, essa defesa é analisada e, se não for atendida, é aplicada uma multa, ela tem direito a recurso. Fazendo o recurso, o IPEM pode rever a punição que ele aplicou. Se o IPEM não rever, ela sobe para o Inmetro. Então, a segunda instância vai até o Inmetro para ser julgado lá. Então, tem toda a defesa que a empresa pode fazer. Como se fosse o Inmetro é o STF ainda. O Inmetro é como se fosse o STF dessa questão. Bom, e existe algum canal de denúncia que os consumidores podem usar quando suspeitou de alguma irregularidade? Até você falou dessa questão do chip, que é um pouquinho mais difícil da gente ver, mas sempre tem aquela suspeita de algum posto que costuma abastecer, que está mudando o preço. Enfim, tem algum canal de denúncia? Tem, tem um canal de denúncia. E aí, a grande dica é entrar no Google e botar IPEM São Paulo. Porque aí você vai cair na página e aí tem os canais, seja por telefone, e-mail, mensagem. Então, tem várias formas de fazer. E a gente sempre orienta, né? Está na dúvida? Então, faça um questionamento. Mande uma pergunta, principalmente para a nossa ouvidoria. Por que eu falo ouvidoria? Porque é um sistema conectado e que a gente é obrigado a dar uma resposta. Então, a Nani Consumidora começou a achar que aquele pacotinho de arroz está com menos de um quilo. Olha, eu estou suspeitando, supermercado tal, do arroz marca tal, estou achando que esse saco está com menos de um quilo. Eu peguei aqui na balança de casa, dei uma pesada aqui, deu 900 gramas. É lógico que isso não é uma prova, mas é um indício. Aí nós podemos mandar uma equipe a campo naquele supermercado, pegar aquela amostra e poder verificar se aquela denúncia ou aquele simplesmente questionamento tem procedência ou não. Então, é até bom falar disso, porque às vezes a gente fica com aquele receio, né? De fazer algum tipo de denúncia, de ir atrás. Mas, na verdade, é muito importante que as pessoas busquem ouvidoria, porque aí vocês conseguem dar uma atenção especial para algum local que talvez tenha pulado ali dessas amostras, né? Que não esteja dentro das amostras que vocês estão sempre de olho. Exatamente. É que a gente precisa também ter os indícios. Se a gente pensar na quantidade só de produtos, de segurança de produtos, por ano, a gente verifica uns 3 milhões de produtos. Então, é muita coisa. E a grande maioria está correta, né? Está ok, sem problema nenhum. Agora, se a gente tem uma denúncia mais qualificada e, principalmente, se tem várias informações batendo no mesmo local, ou seja, vários consumidores estão com a mesma suspeita, seja com o mesmo produto, seja o mesmo estabelecimento, a gente pode dar uma direção e uma efetividade bem melhor e tornar essas ações mais até vistosas dentro da sociedade. E o IPEM, ele está presente nos 645 municípios aqui do estado de São Paulo? Ele está presente através das nossas delegacias regionais. Então, o IPEM de São Paulo, ele tem 18 delegacias, 4 na grande São Paulo e 14 espalhadas pelo interior. Então, qualquer município de São Paulo, ele está sendo atendido por uma das delegacias. Isso aí pode ter certeza. E aí, vão ver esses agentes na rua, né? Com o jaleco lá do IPEM, muitas vezes com o simbolozinho do IMETO junto, porque nós somos o que a gente chama de órgão delegado do IMETO, mas nós somos uma autarquia estadual, a gente tem muito orgulho disso, nós fazemos parte do estado de São Paulo e estamos realizando uma atividade para o governo federal, o que não impede o IPEM de realizar outras também. Então, eu vou dar um exemplo para você. O nosso IPEM aqui tem 10 laboratórios, então a gente presta serviço de calibração para a indústria, então já não é uma verificação. Uma empresa que está montando a linha de produção dela, quer calibrar as balanças produtivas dela, ela pode procurar o IPEM e fazer essa calibração lá. Ela está com uma dúvida de um instrumento, nós estamos lá para atender. Quer realizar uma pesquisa e desenvolvimento? Olha, eu quero melhorar a minha área de produção, eu quero ajustar melhor as minhas unidades de medida. A gente pode desenvolver junto novas tecnologias, novas soluções e tornar até a produção mais barata para a empresa, que vai gerar um custo menor, um preço menor para o consumidor no final. Aí, nesses casos, a empresa pode entrar em contato direto com vocês pelo site? Como que funciona esse diálogo de vocês com essas empresas que procuram o serviço? Várias formas, pode procurar pelo site, pode pedir um agendamento em uma área específica, ou até comigo mesmo, com o superintendente, eu recebo volta e meia um e-mail pedido em uma agenda com uma empresa que tem um problema, e a gente procura entender como é que a gente pode ajudar. Então, tem essas formas de comunicação, e nós estamos sempre abertos a fazer parceria, bem como, principalmente, pelas associações e os sindicatos. Então, por exemplo, você tem um sindicato de balança do Brasil e de São Paulo. Então, você pode procurar um sindicato de balança, uma empresa de balança com um problema, e eles podem encaminhar isso para o IPEM, que a gente está aberto para poder resolver, porque nós somos institutos de peso e medidas do estado de São Paulo. Se tem problema de medidas, a gente está aqui para tentar ajudar. Bom, eu estava dando uma olhada até no site, inclusive, o senhor mencionou o site, é um site muito completo, que dá para entender a dimensão do IPEM, e lá tinha uma matéria, um conteúdo, falando sobre os falsos fiscais, dando dicas. Então, eu queria entender, vocês tiveram problemas com essas fraudes também dos falsos fiscais? Nós tivemos denúncia, nós não conseguimos verificar até que ponto ela foi verdadeira, mas que pessoas se identificando como fiscal em um determinado município, teria verificado algum, se aqui está com uma irregularidade e tal, vai ser gerada uma multa de valor X, mas se você fizer o PIX aqui, você tem um desconto de 20% na hora. Então, foi uma denúncia encaminhada por ouvidoria, e aí a gente fez uma orientação para todas as delegacias, e botou no site, olha, qualquer estabelecimento comercial, nenhum fiscal do IPEM pode cobrar multa nenhuma, ele está ali para fazer a constatação de um fato, enviar isso para o IPEM, porque aí a gente inicia o processo adequadamente com uma notificação que vai chegar naquele comércio, não é exatamente na hora, e nem paga muito menos pagamento ali na hora. Bom, além então desse pagamento de multa que não é cobrado pelo fiscal ali na hora, quais são as outras ações que os fiscais não fazem para que as pessoas que estão acompanhando a gente também saibam identificar se está correndo risco de um golpe do falso fiscal do IPEM? Jamais vai chegar um fiscal nosso que não esteja com a roupa do IPEM, com a identificação do IPEM, ele vai sempre se apresentar como um fiscal do IPEM, se ele não estiver na situação, naturalmente ele não é um fiscal do IPEM, e muitas vezes nessas áreas, os próprios comerciantes já conhecem os fiscais, estão há muito tempo ali rodando, então, viu uma pessoa estranha, tudo bem, faz, se está na dúvida, faz uma ligação para a delegacia que atende aquela região, olha, tem um fiscal aqui se identificando com o nome e tal, é realmente essa pessoa, mas olha, isso aí é muito raro, esse fato que eu te falei é muito raro, acho que os fraudadores têm outros lugares que eles viram mais ganho do que na própria atividade do IPEM, porque já sabe como mais ou menos é o processo, então dificilmente um comerciante vai cair num golpe desse. Bom, a gente conversava até antes de gravar, que o senhor entrou aqui no IPEM, então em janeiro, e eu tinha uma questão aí a respeito da pandemia, porque a gente teve aquele momento muito grande de crise sanitária, que as pessoas que estavam na rua estavam mais suscetíveis, apesar dos estabelecimentos estarem fechados, mas o senhor estava no Inmetro, então talvez tenha como ter aí uma ideia, esses órgãos também tiveram alguma operação diferenciada, algum momento ali, como é que foram os desafios durante a pandemia nesse tipo de fiscalização, nesse tipo de trabalho? Olha, foi um grande desafio, eu até brinquei, durante um certo tempo eu me, praticamente me considerava como presidente da pandemia, porque eu assumi a presidência do Inmetro menos de um mês antes do início da pandemia, então eu estava conhecendo o Inmetro, a estrutura quando veio a pandemia, a gente teve que lidar com tudo isso, e aí o Brasil é um país muito grande, os diferentes IPEMs se comportaram de maneiras bem diferentes, dependendo da orientação que era feita no governo local, no Estado, então, por exemplo, o governo de São Paulo, eu lembro que de início botou todo o mínimo de férias, botou o IPEM inteiro de férias, então tivemos que lidar com a situação, alguns regulamentos, a gente estendeu o prazo de verificação, entendendo o momento da sociedade, tentando lidar com cada questão, e trabalhar principalmente nos fatores mais críticos, já não tinha como trabalhar em tudo, fazer a verificação em tudo, um problema adicional, o nosso pessoal, 40% acima de 59 anos de idade, então, quando veio também, durante o transcorrer da pandemia, o fator de risco atingia mais da metade dos fiscais do IPEM, então foi um momento bem difícil, mas o IPEM se superou de não deixar as questões críticas, mais críticas, cair, porque também a gente sabe que num momento desse, tem gente que quer se aproveitar, quer empurrar produtos para em cima da sociedade, aproveitando justamente essa fragilidade, então foi um momento realmente de superação para todo o sistema, não foi só para o IPEM de São Paulo. Bom, agora falando da relação do IPEM aqui com a Lespe, como é que a Lespe pode contribuir com o trabalho feito, qual é o diálogo entre vocês e o nosso legislativo? Olha, sempre foi um diálogo muito bom, existem algumas comissões aqui na Lespe que tem mais ligação com o IPEM, uma sempre foi a de defesa do consumidor, o IPEM está na Secretaria de Justiça e Cidadania, junto com o PROCON, com a Fundação Casa e com o IMESC, justamente por esse cunho de defesa do consumidor, que é um dos benefícios do trabalho do IPEM, não é só defesa do consumidor e defende as boas empresas também, quando você evita a concorrência irregular, você está defendendo quem está fazendo certo, então a gente tem esse olhar tanto para os consumidores, quanto para as empresas, as boas empresas que produzem, então essa comissão de defesa do consumidor sempre foi importante para o IPEM e para o diálogo, mas nós percebemos que de certa forma o IPEM tem mais potencial do que isso, então temos laboratório, temos técnicos competentes, então, por exemplo, a Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente precisa estar relacionado com ela, participando do esforço do Estado de São Paulo de apoiar a Ciência e Tecnologia, desenvolver isso no Estado, desenvolvimento econômico, é outra parte que é muito importante, porque uma empresa que não consegue certificar os produtos dela, mostrar que tem aqueles padrões de qualidade, ele não vai conseguir vender, no Brasil e no exterior, precisa trazer esse selo para fora, então a gente tem que ter o olhar também de garantir que essas empresas estão trabalhando a qualidade dos seus produtos, porque essa é a palavra-chave, Nani, todo esse sistema, IMETO e PEM, eles estão centrados na questão da qualidade, e aí por que isso ajuda o consumidor? Porque não dá para dizer que um produto inseguro tem qualidade, mas não é só a segurança, é atender a expectativa de desempenho, ninguém quer comprar um relógio para funcionar só um mês, ninguém quer comprar um fone de ouvido que com dois meses vai parar de funcionar, é uma questão de segurança? Não, mas está enganando o consumidor, porque você está vendendo um produto com a expectativa de que vai durar dois, três anos e vai durar dois meses, então tudo isso faz parte dessa questão da qualidade. Bom, o senhor mencionou aí, ciência e tecnologia, o IPEM é vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, mas tem outras autarquias, outros órgãos, outras secretarias que vocês também têm ali, o senhor mencionou o IPEM também, o PROCON na nossa conversa, então tem outros órgãos, autarquias, secretarias que vocês também mantêm esse diálogo? Temos, seja com as secretarias, seja às vezes com outras autarquias que estão nessas secretarias, por exemplo, o IPT, que é o nosso Instituto de Pesquisa e Tecnologia aqui em São Paulo, tão importante no estado de São Paulo, que tem suas questões metrológicas, nós temos um acordo de cooperação técnica com o IPT com muitos anos já, estamos trabalhando outras parcerias com a própria USP, com outros organismos que tem dentro do estado, para fortalecer essa rede que a gente chama tecnicamente de infraestrutura da qualidade, é um termo que as pessoas ainda conhecem pouco, mas vão conhecer mais profundamente, porque a infraestrutura da qualidade é tudo que dá sustentação para esse desenvolvimento da qualidade, então eu preciso medir, então eu preciso de metrologia, eu preciso de norma técnica, eu preciso saber como aquele produto, qual o requisito que ele tem que atingir, olha o papel da BNT, que o pessoal só lembra na hora do TCC, nossa, que é o terror de muita gente, o terror de muita gente, mas ele está justamente dando parâmetros, se não estiver naquele parâmetro, como é que eu vou dizer que tem qualidade? Ele precisa do processo de certificação, eu preciso certificar esse produto, não é o estado que certifica, não é o IMETO, não é o IPEM, são organismos privados, que recebem uma espécie de delegação, que a gente chama de acreditação, para poder fazer o teste, então esse organismo de certificação, vai pegar o brinquedo, vai testar o brinquedo, vai lá na fábrica, vai ver produzir o brinquedo, vai verificar que em lote ele está saindo corretamente, e vai dizer, agora você pode botar o selo do IMETO, com o meu nome de organismo de certificação, e o registro desse produto, que a partir de agora ele está rastreável, se der algum problema, você vai ter que responder. Bom, agora então, vamos para as partes aqui das especificidades do órgão, desses produtos e serviços que vocês fiscalizam, que vocês têm certeza da qualidade, primeiro eu queria falar do bafômetro, que você mencionou no início da nossa conversa, então quais são os mitos e verdades aí do bafômetro, tem gente que fala que tem ali, sempre tem alguém que fala que achou um macete, para não ser pego no bafômetro, então queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, o bafômetro, todos eles, um por um, eles são verificados todos os anos, então o regulamento de métodos estabelece isso, todo ano ele tem que ser verificado, para garantir que a medida está correta, isso é uma proteção para o motorista. Imagina você, motorista, que não ingeriu álcool, está tranquilo, e de repente aquele negócio lá, dá para que você tenha um X% de álcool, então a gente tem que garantir que isso não vai acontecer, então isso é uma defesa para o motorista, e uma defesa até que a gente considera importante, porque pode ser judicial, uma pessoa pode ser condenada à prisão, a partir daquela medida feita por aquele aparelho, o juiz que vai julgar o caso, ele precisa ter certeza que aquele aparelho está medindo corretamente, por isso que a gente faz um grande esforço para fazer a verificação desses etilômetros, não só de São Paulo, mas a gente recebe do Brasil inteiro para fazer aqui em São Paulo, tamanha a expertise do nosso IPEM, e infelizmente nem todos os IPEMs têm essa capacidade de fazer essa verificação de etilômetro. Agora vocês também têm esse trabalho de verificação de taxímetros, como é que funciona também, qual que é o problema que costuma ter com o taxímetro? Isso é um problema que a gente chama das relações assimétricas. O que é isso? É uma relação comercial em que os dois lados têm diferentes tamanhos de força. Então a Nani entrou lá no táxi, ela não está com o taxímetro, ele fica na mão do taxista o dia inteiro, você não está vendo o que está acontecendo com esse taxímetro, você não tem como saber se ele está corretamente, você vai fazer a sua corrida de táxi vai receber um preço e você vai ficar, mas será que esse preço está certo ou não? Quem é que me garante que esse preço está certo? E aí vem o trabalho do IPEM. Então todo ano o IPEM faz a verificação de todos os taxímetros que estão no mercado. Mais do que isso, ele coloca um lacre nesse taxímetro para garantir que ele não foi violado. Então ele entra com um lacre também, garantindo a inviabilidade do taxímetro. E toda vez que troca de tarifa, a gente tem que fazer todos os taxímetros novamente. Então quando tem uma troca de tarifa, é um pânico, porque todos os táxis vão ao mesmo tempo para fazer, dentro de um prazo que normalmente as prefeituras estabelecem bem pequenininho, fazer essa verificação. Eu lembro, recentemente aqui em São Paulo, a gente teve, acho que faz uns dois anos que a gente teve essa atualização aí também. Eu lembro que foi uma corrida, eu conversava com os taxistas, perguntava, foi uma corrida mesmo para resolver essa questão do taxímetro. Então também tem isso aí envolvido. No começo da conversa, você falou também sobre a questão de balanças, para saber que está levando o certo, a quantidade certa ali que está pesada. A gente teve recentemente também um problema no Mercadão aqui de São Paulo, eram várias modalidades aí de golpe, se a gente pode dizer assim. Você, como você disse, não estava naquele momento no IPEM, mas queria saber como é que é esse trabalho de verificação das balanças, também se tem alguma coisa específica lá do Mercadão, por esse histórico, como que é isso? Vai entrar o nosso 007, que é o nosso agente metrológico, com uma maletinha cheio de peso padrão, cada peso ali rigorosamente medido, vai pegar esses pesos, vai botar naquela balança e vai fazer a anotação de quanto aquela balança está marcando. Se ela não estiver marcando correta, então há um problema de verificação. Mas eu alerto que no Brasil o principal problema que está acontecendo nessa área são balanças piratas. Então hoje você encontra, infelizmente pela internet, balanças que vêm de fora do país, com marcas falsificadas e até o selo do Inmetro falsificado. Então você encontra até anúncios já dizendo, com selo é tanto, sem selo é tanto. Para comprar para os comerciantes que querem comprar isso. Para os comerciantes, aí vem para a metade do preço, vem aquela coisa toda. Então o sindicato de balança, o Cibapem, ele traz essa questão muito forte para a gente e está buscando desenvolver parceria para poder lidar com isso, porque envolve legislação nova, desafios novos, desafio da indústria 4.0, que a gente chama. Porque hoje o fiscal do IPEM pode entrar dentro do mercado, pegar uma balança e fazer uma verificação. E essa balança no portal? Como é que um agente do IPEM entra dentro do portal e pega uma balança? Não temos como fazer isso. Não tem como. Eu teria que fazer uma aquisição dessa balança, porque se eu peço para me mandar uma balança de amostra, a balança vem 100%. Vem maravilhosa. A gente chama de amostra de ouro. Você olha, estou aqui te fiscalizando. Você manda uma balança aqui para eu poder verificar? Está aqui, bonitinha. Mas eu preciso pegar uma que ele não sabe que eu vou usar para fiscalização. E não tem nem instrumento jurídico ainda na nossa legislação para permitir que um fiscal possa fazer uma compra. Porque eu teria que fazer uma compra, receber a balança e, nesse momento, olha, eu sou um agente do IPEM, agora eu vou verificar a sua balança. Então, temos muito a avançar. Isso não é um problema de Brasil. Isso está no mundo inteiro. A Alemanha está discutindo isso. Estados Unidos, Japão, está todo mundo discutindo. Como é que eu fiscalizo essa questão metrológica dentro dos portais de internet? E para os consumidores, como você disse, tem balança sendo vendida com o selo falso do Inmetro. Para os consumidores, também acaba sendo mais difícil. Mas tem alguma dica que dá para talvez ele suspeitar que a balança está adulterada? Ou é pirata? A principal dica é o preço. Então, normalmente, quem está comprando são os comerciantes. E aí eu vou falar dos comerciantes de boa fé. Então, o comerciante de boa fé está procurando comprar balança, está abrindo uma venda, aquele negócio todo. Entra na internet, está vendo o padrão de preço de balança das marcas boas e, de repente, tem uma balança por metade do preço. Ele tem que desconfiar dessa balança. Ele tem que desconfiar. Na hora de receber, vamos supor, ele comprou. Será que tem mesmo? Ele pode fazer alguns testes expeditos para ver. E ele tem que ficar atento àquilo porque, se não tiver funcionando adequadamente, ele vai ser notificado. Então, os próprios comerciantes, ele tem que ter esse senso de responsabilidade também. Ele não pode alegar, mas eu comprei na internet e veio com o selo do Inmetro. É, mas você testou? O selo era falso. Infelizmente, você foi enganado, mas você tem uma responsabilidade. Você não pode ficar um ano vendendo um produto lá e depois simplesmente dizer, olha, mas eu não sabia. Mas você tem uma desconfiança. Quando a gente compra um produto e a gente vê que o preço está muito baixo, e é a mesma dica para a gasolina, então se o posto está muito baixo... Era para ela mesma que eu estava chegando, o posto de combustível agora. Olha, você não vai poder afirmar que ele está adulterado e que tem problema na quantidade, mas você no mínimo vai ter uma suspeita. E aí, qual é o papel? Comunica. Comunica a suspeita. E no caso do posto, ele pode até pedir para fazer a verificação na hora. Então, existe um tonel de 20 litros no posto que qualquer consumidor pode pedir. eu quero a verificação desse bico. Você verifique aqui na minha frente que ele tem 20 litros. E aí o posto é obrigado a fazer esse teste na frente dele com base no regulamento e na lei de defesa do consumidor. Vocês também verificam essas possibilidades aí de combustível adulterado? Também faz parte do escopo aí do serviço de vocês? Não faz parte do escopo. Alguns IPENS em parceria com a ANP podem fazer isso. Estamos conversando com a ANP também. Porque já que a gente vai em todos os bicos, uma vez por ano, e tira 20 litros de cada bico para fazer o teste, fazer um teste também nesse combustível em termos de qualidade para nós não custaria grandes coisas. Um pouco de capacitação, equipamento e a gente passaria esses relatórios para a própria ANP para ela poder trabalhar. Bom, vocês também têm um serviço de calibração de aparelho de pressão arterial. Então, queria entender as pessoas que têm um aparelho ali de pressão, é um aparelho ali comum daqueles que a gente coloca e aperta, qual que é esse aparelho? São de pessoas comuns que também podem fazer essa calibração? Ou é mais de hospitais, de laboratórios, dessa parte aí? É um ponto interessante porque os aparelhos na hora que são vendidos, eles passam pelo processo de certificação e que garante a medida deles. Então, quando você compra equipamento novo, ele vai estar perfeito, funcionando. Um equipamento desse que você usa na sua casa, por exemplo, um termômetro, ele não vai ter problemas ao longo da sua vida útil porque você vai fazer muito poucas medidas ao longo da sua vida. É diferente no hospital, que você está de meia em meia hora verificando a pressão de uma pessoa, então ele tem mais risco de perder a calibração. Aí os hospitais e as clínicas pedem para o IPEM ou para laboratórios acreditados para fazer calibração, que eles vão lá e fazem a calibração de instrumento para garantir. E é um exemplo bem interessante porque quando não existia esse regulamento e isso é a importância dessa parte da infraestrutura da qualidade, quando não existia esses regulamentos e começou, na época, o próprio Inmetro junto com o IPEM de São Paulo e alguns outros IPEMs a fazer alguns ensaios para ver o tamanho do problema apenas em aparelhos de pressão que estavam nas clínicas e nos hospitais. Deu erro assim de 10 a 20%. ou seja, os médicos estavam tomando decisões com aparelhos que estavam medindo errado. Então, tinha pessoas que tinham problema de pressão e que não estavam sendo medicadas e pessoas que não tinham problema de pressão e estavam sendo medicadas. Com a introdução da verificação, isso caiu para praticamente zero. Então, isso trouxe uma segurança para os próprios médicos, para os hospitais e para os pacientes que aquela medida está sendo feita com correção. tomadas. A gente também teve aí recentemente, podemos falar recentemente, mas essa discussão e esse início de um padrão novo de tomadas. Então, queria entender por que teve essa mudança e por que o nosso padrão aqui é diferente de alguns países de fora. Aí tem a questão dos mitos. E aí, temos que ver pela ótica da infraestrutura da qualidade. Então, nós precisamos, primeiro, algumas coisas, não todas, precisamos ter determinado padrão. Todos nós, brasileiros, sabemos o problema que está só de ter duas voltagens no Brasil. Então, quem muda muito, como eu passei minha vida mudando, 110, 220, 110, 220, é um problema e é um custo. Você compra transformador, você faz conversão na sua casa, ou então você troca os eletrodomésticos, então traz um custo para a população a falta de padrão. Quando você tem uma padronização, o objetivo é que você não tenha esses custos. Então, o plugue de tomada é um desses casos. Então, se houver vários plugues de tomada diferentes em um país, você vai ter problema de levar um equipamento de um lugar para outro. O que acontece com o Brasil? Ele não tinha um padrão. Então, não é que o Brasil trocou o padrão, ele não tinha. Tinha o padrão que a gente, o padrão de dois pinos, tinha o padrão de pino chato, o padrão americano, três pinos, tinha de tudo que é jeito. na época, ainda no final da década de 80, na década de 90, quando começou a se discutir isso no país, havia uma norma internacional. Uma norma que era justamente essa tomada de três pinos que era a mais segura. E aí, o Brasil, por não ter um padrão, decidiu, na época, adotar aquele como padrão, que não era usado no Brasil, mas é usado, por exemplo, na Suíça. Então, é usar na maioria dos países? Não, não é usado nas maiores dos países, temos problemas por causa disso. mas foi uma decisão da época que não foi uma decisão nem do Inmetro, foi uma decisão a nível do Commetro, que é um conselho que reúne representantes de mais de 10 ministérios que chegaram à conclusão que queriam adotar o padrão mais seguro possível para a população brasileira e adotaram a de três pinos. E, a partir daí, eu acredito que houve um problema de comunicação, não foi comunicado adequadamente isso na sociedade, não se entendeu muito bem. é possível ter posições a favor e contra a adoção desse padrão perfeitamente, eu tenho minhas opiniões particulares sobre isso, mas realmente houve um problema de comunicação, que parecia que tinha mudado o padrão do Brasil, mas na verdade adotou-se um padrão, como os países adotam em diferentes naturezas. Então, poderia adotar o padrão americano, europeu, adotou-se uma norma internacional, que foi um esforço dos normalizadores internacional, que o mundo todo tivesse um padrão só, só que esse esforço internacional acabou que não deu muito certo, que alguns países adotaram e a grande maioria não quis mudar o padrão porque já tinha um padrão assumido. Bom, o senhor falou que tem aí uma opinião pessoal, queria saber, dessas, todos esses padrões aí, a gente falou, da questão do bico achatado, a questão do bico das três pininhos de tomada, aquele pininho comum, entre aspas, de dois pininhos, tem algum modelo ideal e na sua percepção, qual talvez seria o melhor? Não tem um modelo ideal, tanto que os países adotam diferentes, e aqui nós estamos falando, se você for no Japão é um padrão, se for na Alemanha é outro, na França é outro, nos Estados Unidos é outro, então eu só peguei aqui países que são referências, algum desses países está adotando um padrão que não seja seguro, acho, dificilmente, então é uma relação de custo-benefício e do hábito das pessoas, da cultura de cada país, então é isso que acaba sendo levado em conta dentro de um processo de normalização que começa num papel fundamental que a BNT faz, e aí aproveito para explicar um pouquinho da BNT, que é outro componente importante dessa infraestrutura da qualidade, aquela dos TCCs, mas não é só de TCC, a nossa norma de construção é uma norma BNT, a norma de equipamento elétrico é da BNT, na época até da pandemia a BNT ajudou muito na questão das máscaras, eu lembro muito disso, fez uma norma recorde para máscaras e luvas, uma prática recomendável que foi feita em menos de 60 dias, praticamente um recorde, então a BNT na verdade não é ela que estabelece uma norma, ela estabelece o fórum para a normalização, então a BNT cria um grupo, recebe contribuição de produtores, consumidores, qualquer um que esteja interessado naquele assunto, harmoniza todos os interesses, estabelece uma norma técnica que atenda a todos esses interesses, então é um processo até bastante democrático e por isso que às vezes leva muito tempo para você ter uma norma técnica, então aquela norma do TCC, olha, teve muita gente que participou para fazer, você sofreu com ela, eu sofri, ainda estou sofrendo, mas eu sempre coloco isso, e se não tivesse, como é que a gente ia fazer, ia fazer uma redação livre, cada um faz de qualquer jeito, como é que ficaria a qualidade, ia ter um EPT colorido, ia ser uma festa também. Como é que você ia achar uma citação depois? Pelo menos ela te obriga a você mostrar de onde você está tirando isso, que para um outro pesquisador é fundamental, então a Nani fez um TCC falando de um processo de comunicação muito legal, eu que estou interessado naquilo, olha, eu quero continuar de onde ela parou, mas para isso eu preciso saber de onde ela tirou, então acaba tendo esse papel até democrático e de passar conhecimento, e aí Nani eu lembro um exemplo que eu acho bastante interessante, que mostra o poder dessa infraestrutura da qualidade, um professor de design lá do interior de Minas, da região de Ubar, então Ubar é uma região de Minas que tem escolas de design e tal, e ele era professor na parte de design de móveis, e ele deu um desafio para duas alunas em final de curso, ele pegou a norma técnica da BNT de berço e disse para elas, vocês com essa norma produzam um berço, desenhem um berço, fabriquem, ele tinha uma indústria de móveis, pegue esse desenho, a minha indústria vai produzir esse berço e a gente vai certificar ele em um organismo certificador acreditado pelo Inmetro. Elas que nunca tinham trabalhado na área de móveis, apenas curso de design, fizeram o desenho a partir da norma técnica, submeteram, fabricaram o berço, submeteram o processo de certificação e o processo verificou que estava totalmente correto o berço. Então, duas pessoas que não sabiam fazer, aprenderam a fazer com uma norma técnica. Aí nós estamos falando de transferência de tecnologia. Agora também está no serviço aí a questão dos botijões de gás. Você falou dos produtos que são medidos fora do ouro do consumidor. Ele entra aí no serviço de vocês, nessas fiscalizações, por causa disso ou tem algum outro motivo aí também que vocês fiscalizam, que vocês estão de olho? Principalmente no botijão de gás é a questão de segurança. Então, mais do que enganar o consumidor, que pode ocorrer, mas pelo preço do gás e a quantidade que você poderia fraudar, seria até um mal menor, mas o grande mal é esse, de alguma forma, vazar gás ou coisa pior. Então, esses botijões também passam por um processo de certificação muito rigoroso de muitos testes para garantir que ele vai funcionar. E aí, eu já puxo para um outro assunto correlato, que é o GNV, que é o gás veicular. Então, o gás veicular também passa por um processo muito semelhante e, de tempos em tempos, eles têm que ser verificados, têm que ser recertificados e tudo para garantir que ele mantém a propriedade dele intacta, porque isso pode causar um acidente muito grave. E aí, curiosamente, um dos testes que é feito no cilindro de GNV é tiro. Ele recebe tiro e não pode explodir. A bala tem que penetrar sem explodir o botijão. Então, quando vai fazer um teste, de vez em quando um deles explode. Esses testes, vocês que fazem também? Organismos, laboratórios acreditados para o METO para isso. Não é o IPEM que faz, é um laboratório acreditado que tem área de segurança para isso, tem processo de segurança, etc. vão para a descampada, estande de tiro é distante. Mas um desses técnicos de laboratório disse que quando explode um, dá para escutar de longe. E bom, pensando até nessa questão de acidentes, acidentes domésticos, tem a questão da panela de pressão, que também tem aí um trabalho de verificação. Como é que é? Então, a panela de pressão também passa pelos processos de verificação, de testes, da espessura de panela, uma série de coisas. e é um caso até bastante curioso, porque muitas vezes as empresas entendem que é um custo fazer a certificação de produtos e muitas reagem a isso. Olha, esse é um custo que estão me colocando e eu vou dando um jeitinho de não fazer. Então, uma empresa lá da região de Divinópolis, lá em Minas também, que é muito, tem um polo paneleiro muito forte lá, reagia a fazer essa certificação. até um dia que ela não conseguiu mais. Não estou conseguindo, eu não consigo mais vender para o supermercado, o supermercado quer o selo do Inmetro para vender, as pessoas já não estão comprando mais direto, eu vou ter que me sujeitar a esse processo de certificação e vou ter que pagar para isso, porque você paga para fazer uma certificação. Então, você pagou para o certificador. Depois de dois meses, o dono da empresa falou, olha, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Porque na hora de fazer os testes, ele descobriu que ele estava sendo enganado pelo fornecedor de alumínio dele. Ele estava comprando alumínio com uma espessura X e ele estava vindo a menos. E ele achou que estava pagando barato. Então, o dono da empresa estava sendo enganado e ele não sabia, porque você não vai conseguir medir uma espessura dessa numa régua. Você precisa para um laboratório para poder fazer essa medição. Então, esse processo, ele agrega valor para quem vai produzir. Isso que muitas vezes a empresa tem que entender. E aí, aproveito para dar umas dicas. Isso, por favor. Do dono de casa e da dona de casa, porque eu gosto de cozinhar também, então isso vale para mim, vale para todo mundo. Aquela questão de você pegar a panela, botar debaixo d'água e jogar água para esfriar. Não faça isso. Realmente, não é para fazer. Não é para fazer porque você está desgastando o material e você está mexendo na própria vedação dessa panela. Então, você está botando isso em risco. Outra coisa, viu que está com vazamento? Não vai consertar em qualquer lugar. Vai numa autorizada, porque lá vai garantir que a qualidade da panela está se mantendo intacta. Você vai em qualquer lugar ali, naquele amigo que faz ali na rua e etc., ele não vai te garantir essa proteção. Infelizmente, volta e meia, acontece algum acidente com panela, que poderia ser evitado se tivesse esses cuidados. E outra é a borrachinha. Tem aquela borrachinha, quando ela ficar desgastada, troca a borrachinha, não arranja, por causa de alguns reais, uma dor de cabeça grande para você e para a sua família. Agora, eu lembrei também, voltando só um pouquinho rapidamente do putijão de gás, que quando, em casas, quando as pessoas recebem ele, vão colocar lá, vão instalar, que às vezes tem aquele jeito ali de passar uma esponja com detergente para ver se está saindo bolinha. Isso também é bom? Não, isso não tem problema. Pode passar, eu mesmo faço para ver se não tem vazamento. Isso aí não vai gerar problema nenhum para o material e realmente é uma forma de você saber se tem algum vazamento porque aí não é um problema nem no putijão. Normalmente é na mangueira que ela vai se desgastando ou você não encaixou corretamente que muitas vezes é você mesmo que está encaixando. Então, é importante ter esses cuidados. Agora, e extintor de incêndio também, que é muito importante, não acaba não envolvendo esses acidentes domésticos muito comuns como panela de pressão e botijão de gás mas também é uma questão muito importante. Como é que é o trabalho de vocês com os extintores? Aí é principalmente um trabalho de verificação porque o de fiscalização validade também exatamente porque eles são certificados e são inspecionadas e outra forma de fazer a verificação é a inspeção. Existem organismos de inspeção que periodicamente inspecionam se aquele equipamento específico continua com as suas propriedades. Então, num processo de certificação você vai fazer por amostragem eu vou pegar uma xícara por exemplo para certificar não vou quebrar todas as xícaras para ver se quebra eu quebro só uma duas ou três uma amostra e aí eu certifico toda uma linha de produção mas alguns produtos como extintor de incêndio eu preciso garantir que aquele extintor de incêndio específico está ok então por isso que tem aquela inspeção que é feita a cada dois anos a cada ano varia esse período então é importante para o síndico para quem toma conta dos edifícios verificar a validade daquilo fazer as suas inspeções regulares e nós do IPEM vamos também fazer uma verificação para ver se está com o selo adequado se passou pelo processo de certificação se está dentro da validade e garantir também que não vai ter nenhum problema Bom, agora para a gente finalizar queria saber um pouquinho da sua carreira a gente conversava até antes de começar a gravar você viveu aí em vários lugares não só aqui do Brasil como do mundo então queria saber um pouquinho como é que foi esse início e como é que você chegou agora no IPEM Então, eu sou filho de militar então passei a vida viajando e acabei seguindo carreira da carreira do meu pai e tive uma trajetória bem parecida curiosamente com o governador com o governador Tarcísio então eu sou duas turmas na frente dele mas fizemos os mesmos cursos até o momento que ele saiu do exército então eu fiz academia militar e também eu fui instituto militar de engenharia e também no mesmo curso inclusive foi quando a gente se conheceu Ah, isso que eu ia perguntar então em um momento vocês foram colegas fomos colegas eu do último ano do quinto ano ele do terceiro ano diz ele não vou lembrar mas que eu como era aluno do quinto ano já naquela aquela vida mais tranquila normalmente quando o pessoal do terceiro ano estava fazendo prova eu aparecia na sala e o IMEM fica do lado da praia lá na Praia Vermelha eu dizia aí pessoal estou indo para a praia e ele falou que ele ficava você não lembra dessa daí eu não lembro dessa e depois no mestrado a gente se encontrou de novo e depois seguimos caminhos diferentes ele acabou saindo do exército eu fiquei até ir para a reserva até como coronel e em janeiro eu recebi um convite vindo dele para vir assumir o IPEM e eu não sei até hoje se ele estava querendo me castigar para aquele negócio não mas eu tenho certeza que não porque o IPEM é um baita de um desafio e eu me sinto profissionalmente muito estimulado e vibrante em estar nessa missão aqui em São Paulo bom, então agradeço por participar aqui do podcast contando um pouquinho de dicas também todo esse serviço todo esse trabalho feito pelo Instituto de Pesos e Medidas que a gente às vezes não conhece tanto as estruturas aqui do estado mas que tem um papel fundamental até na segurança das casas e empresas então agradeço mesmo pela disponibilidade de conversar com a gente Inani foi um prazer e só uma última coisinha pode falar você estava aí assinando o IPEM ele é capaz de medir o peso da sua assinatura não sei se você sabe disso a gente pode marcar para eu querer saber como é que é faça uma visita lá no IPEM que eu te garanto que você vai sair de lá sabendo quanto pesa a sua assinatura vamos fazer vamos marcar então obrigada mesmo viu esse foi o podcast da LESP com o superintendente do Instituto de Pesos e Medidas o IPEM um órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania Marcos Gerson até o próximo Tchau Tchau Tchau